Presidente, antes de confirmar o meu voto pela matéria, votando sim, eu quero aqui desejar o mais breve possível o regresso e a recuperação do nosso querido colega Leonardo e da nossa querida Thaisa, que está se recuperando aqui dessa epidemia. E fazer aqui das palavras do nosso deputado Roberto Costa me adicionar à sua fala com relação para que as agências do BASA não encerrem suas atividades nessas regiões, porque é de fundamental importância para o desenvolvimento dessas duas regiões. Dizer também, por intermédio de vossa excelência, que o Simplice está mandando um abraço para ele, que está também de acordo para que não feche essas agências. Estou adicionando, aliás, acionando ele aqui. E parabenizar o nosso vice-governador Brandão, desejando-lhe muitos anos de vida, saúde, de prosperidade, e que os designos divinos realizem os seus sonhos. Muito obrigado e voto sim pela matéria, presidente. Obrigado, gente.